Bom dia! Olá malta, bem vindos ao quinto episódio desta série e este é sem dúvida o episódio mais especial de todos. Toda a gente sabe que eu adoro esta parte de tecnologia e todas essas coisas e hoje eu vou fazer a minha lista de compras, vou ao site da Vorten online, óbvio o site da Vorten só podia ser online e vamos comprar o material que nós precisamos para o nosso escritório, por isso vou-vos mostrar mais ou menos aquilo que nós vamos comprar e vamos lá! E já está, é só seguir estes passos dos dados de faturação, dados de entrega, o modo de entrega e o modo de pagamento. E estas foram as compras que eu fiz aqui no site da Vorten online, foi super fácil, rápido e estou morta que as coisas cheguem, obviamente. Aquilo que eu mais gostei no site da Vorten era o facto de estar tudo super bem organizado e uma coisa que eu pedi foi para a máquina que eu encomendei, que é a Canon 7X Mark II, fosse entregue em loja, ou seja, para fazer o serviço click and collect, por isso ela vai chegar à loja do Ambreiras Plaza, foi a loja que eu escolhi, depois é só levantar e tenho logo a máquina, mas depois vocês vão ver isso. Por isso, é isto malta, espero muito que vocês tenham gostado e até já! Bem, entretanto, como veem, já chegámos à Vorten e apesar de eu ter feito as compras online, decidi vir cá levantar uma máquina fotográfica, e é por isso, vou-vos mostrar a loja Vorten das Amoreiras, que é uma das minhas preferidas e também que é possível fazermos o click and collect e basicamente é isso, por isso bora lá! Uma coisa que eu quero fazer agora que aqui estou é espreitar um bocadinho os produtos que eu encomendei online, porque ver ao vivo é sempre um bocadinho diferente, mas a Vorten agora tem smegs e óbvio que eu trouxe smegs comigo, não trouxe, encomendei, smegs online. Nós vamos ter esta torradeira, só que não é encarnada, nós encomendámos verde e esta chaleira, baby! Tens que admitir que esta, desta cor também é muito gira! Pronto, nós encomendámos aquele verde smeg, a torradeira e a chaleira e depois vamos à parte mais gira, que é o frigorífico, vou-vos mostrar também! É muito vintage, eu gosto muito! Pronto, aqui é a parte do frigorífico, vou abrir só para ver, pronto, é um frigorífico como outro qualquer, não é? E em baixo é congelador, mas nós encomendámos frigorífico e congelador, mas só com uma porta de fora, visualmente não parece que tem as duas coisas, mas pronto! Bem, aqueles artigos todos são para entregar lá no escritório, portanto, eu como não aguentei, decidi adotar este sistema Click & Collect, que basicamente nós podemos recolher na loja aquilo que encomendamos online e é isso que eu venho cá fazer à loja também e venho buscar basicamente a minha câmera nova Canon E7X Mark II, eu antigamente tinha a Canon E7X, como vocês sabem, só que entretanto essa câmera já tem uns dois anos, portanto está a precisar de um upgradezinho e é isso! Por isso vamos buscar a câmera nova, Canon E7X! Bem, agora vamos só olhar o café, porque eu quero abrir já isto, eu quero ver como é que é a máquina, porque eu estou muito curiosa, por isso se calhar vemos aqui um café, não? Eu já estou a abrir a máquina, eu nem esperei, nem me saque de pedir! Bem, vamos a isto! Acho que faz imensa diferença, eu vejo pelos vídeos da Alice, sabes? Tipo, não tem logo imensa diferença de qualidade! Depois vou ter que comprar uma capinha, se calhar! Não, ela vem de simetria, quase certeza! Agora que eu me lembrei! Eu já conheço muito bem esta câmera, portanto não há muita coisa que eu possa acrescentar! A única coisa diferente para a minha é isto! Assim! Sai para fora, senhor Gui! É difícil! É difícil, não é? Porque imagina, podes estar a filmar assim, nesta posição, ou assim nesta, consegues inclinar o ecrã! É muito difícil! Pronto, conheçam o novo portátil do senhor Gui! É este? Ou é este? São iguais? Sim, só as características internas! Não, não são iguais! Só as características internas é que mudam! Não são iguais! Esta linha aqui! Ah, isto aqui! Ah, já! É tipo touch! Esta linha temporal! Em termos de televisão, acho que não vamos levar já, porque não é uma prioridade para nós, mas, a longo prazo vamos ter, mas por enquanto eu acho que é melhor não, não é baby? Vamos escolher, não é? Sim, vamos ver, a gente vai ficar de dar um olhinho aqui nestas. Pronto, já que como estamos a ter um investimento maior em material para trabalho, acho que a televisão acaba... Ah! Olha estes candeeiros aqui! Bem giro, não é? Vamos ver! Que giro! Se calhar, vamos! É muito giro! Eu não sabia que a porta não tinha candeeiros! Ah, tem estas nuvens, estas coisinhas todas! Que giro! Muito bem! Vamos só dar um olhinho nas televisões e só para nos inspirarmos numa TV, numa Smart TV provavelmente. lık e rar! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Bem, vamos ao primeiro saco, eu sei o que é que é, mas vocês não sabem o que é, mas estou muito curiosa para tirar esta linda torradeira do saco, quando vocês já tinham visto, mas é encarnada em loja. Não é uma fofura? Que lindo! Esta vai lá para cima, para a nossa mega bancada. Olha só que bem que fica aqui. Por acaso fica muito bem? Pois fica! Pois fica! Olha só! Outra coisa que eu quero muito ver é este forno micro-ondas da Whirlpool. E ele é muito giro. Vamos abrir. Eu acho que não vou conseguir tirar-o sozinha e é preciso toda uma instalação. Portanto, fica a ideia também aqui como é que ele lê. É branquinho, muito giro. E dá para fazer várias coisas. Temos desde a pizza ao... Temos de tudo um pouco, mas... Enfim. No site da Vortan encomendámos também uma coluna muito gira, que eu vou tirar agora da caixa, para vocês verem. É que ela está ao contrário. Tadam! A versão branca da que nós temos em nossa casa. Muitas caixas, muito pano. Tadam! É tão giro! É muito giro, não é? Afinal fica assim aqui, olha. Que linda! E agora vou só abrir mais uma coisa com vocês. Também aqui do site da Vortan. E o último produto é este novo MacBook. Este é então mais um dos nossos produtos. O Gui já esteve aqui a instalar algumas coisas. Entretanto, a experiência correu super bem. Primeira parte, fazer as compras online. Segunda parte, ir até à loja. Porque eu decidi ir levantar a máquina fotográfica na loja. Através do serviço Click & Collect. A loja é super tecnológica. Eu gostei imenso da loja do Amoreiras Plaza. Entretanto, as coisas já chegaram. Foi super rápido. O senhor da Vortan deixou aqui todo o material em 15 minutos. Eu adorei todos os produtos que escolhi. Foram mesmo pensados. E super a ver comigo e com o ambiente aqui no escritório. Desde os Smegs, à Marshall, aos produtos da Apple para os computadores. Que é aquilo que nós usamos sempre. Que é o iMac. Macbook. E tudo isso. Estou muito contente. E espero muito que vocês tenham gostado. Vou, entretanto, mostrar-vos também o resultado final daqui da decoração dos produtos no nosso escritório. E eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Um grande beijinho a todos. E vemo-nos no próximo. Tchau. 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 Olá a todos. Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que estive debaixo de uma pedra. Não, não estive debaixo de uma pedra como não havia imaginado. Bem, no vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês os meus...